Olha como ficou da hora aí, você gira e não buga mais Se você girar aqui, ó, tá vendo? Ela vai aí bugar E aí pessoal, hoje eu estarei ensinando aí para vocês Como criar aí uma Cartoon 3D no Panzoid, pessoal Já vou avisando aí que só funciona aí no computador No celular não tem a opção de fazer, só com o computador Por causa aí dos programas que eu estarei usando Vocês vão precisar aí dos programas do Photoshop e do Cinema 4D E claro, o Panzoid, o Panzoid é um site, não é um programa, então Vamos lá para o vídeo, você entrar aí no Photoshop aí de vocês Recomendo que vocês usem a versão aí mais atualizada possível Vem aqui na opçãozinha abrir, ou vem aqui em arquivo, abrir Se o de vocês aí não estiver em português Sei lá, recomendo aí que você traduz aí, sei lá No Google mesmo, ou baixe uma versão em português Vem na cartão de vocês, essa daqui, cliquem em abrir aqui, ó Você vem aqui na opçãozinha aqui, imagem, terceira opção aqui, imagem, ajustes, matiz e saturação Aqui, ó Só você, se você não conseguir seguir os passos, é só você pausar o vídeo aí Colocar em câmera lenta, não sei Vem aqui em luminosidade, deixa aí no menos 100 ou mais 100 aqui, ó Tanto faz, dá um OK Vocês estarão vendo aí na opçãozinha aqui, ó Ferramenta varia mágica, onde que vai estar essa opção aqui, ó Ferramenta de seleção rápida, clica no botão direito E selecionei a varia mágica, segunda opção Clica aí no vãozinho aí, ó, no estátudo preto Clica aqui no botão direito Vem aqui em criar demarcador de trabalho Pode deixar dois, dá um OK Você vem aqui agora em arquivo Vem aqui em exportar Demarcadores para Illustrator Vem aqui, só dá um OK Já tem uma salva ali, ó Mas, só dá um sim, salvar lá e pronto Você vai agora no cinema 4D de vocês Vem aqui em File Open Vai lá no arquivo, hein, lá que você escreveu ali no Photoshop Esse segundinho aqui, tem que apontuar aqui É sim Vem, dá OK E vocês não vai pressar aquele primeiro assim lá Só o segundo ali Você, agora, como vocês podem ver aqui Tá um, tipo, um desenho aqui, ó Da cartunzinha ali Está esse Spyline aqui, ponto, é Spyline aí, tipo, coisa Agora você vem aqui na, nesse cubinho aqui, ó É, Subdivision Surface Clica nele e segura Tipo, não solta, clica e segura Agora solta no Extrude É, vem no Spyline aqui Joga lá no Extrude Como vocês podem ver, já deu uma opçãozinha 3D Aí você vai falar Ah, não, mas não está entrando no pãozagem Calma aí que nós já vai Ah, vai lá É, tem outro sujeito aqui também Você pode deixar aí os cantos arredondados Se você quiser, ó Vem aqui em Fillet Cap Aí você selecionará aí Tanto que você quiser aí Um lá, tá vendo que tipo, fica arredondado Mas eu não quero Vocês selecionam os dois, aí, ó Quer um Mas eu não quero Só colocar aqui Cap Mesmo Cap Objeto que você pode aumentar e diminuir, ó Tamanho que você quiser Sei lá Qualquer coisa aí, tanto faz Pois no pãozagem também dá pra mexer Então Se você quiser, ainda sei Agora vai em File Export É A última opçãozinha aqui é Wavefront.j Dá um salvar Vem no Presets aqui, ó Deixa esse 3DS Max É, eu dou um OK Só minimizar o fechar Opa, esqueci de mostrar aqui, ó O arquivinho aqui Vocês terão Usando esse daqui, ó .obj aqui, ó Tem que estar nesse formatinho ali, ó Agora vai lá no pãozóide Vem aqui na opçãozinha Objects, ó A gente tá esse cubinho Quadrado, sei lá Como vocês querem chamar Última opção aqui, ó Custom Object Vocês terão selecionando aí O arquivinho .obj Dá um abrir Então vocês podem ver, ó Vou diminuir aqui um pouco o zoom Ele está aqui em 3D, ó Só que tá tudo branco Como vocês não Vai querer ir branco, né É Agora vamos aqui, ó Uma opçãozinha aqui Shape Bem, primeiro de tudo Você vem aqui no Se de vocês Tiver todos assim Alguns pode ter mais Ou pode ter menos Sei lá Se você usar aquelas opções Arredondadas Mas Você vem aqui no Group Coloca aqui em 180 Pronto Já tá em 180 Stack Já agora você estará aí Vindo aqui na escala Aqui embaixo Nossa última opção aqui, ó Coloca aí 0.100 Você pode dar um Ctrl-C aqui Copiar e colando nos outros Vai ser mais rápido aí Pronto Ele diminuiu o tamanho Agora você centraliza aqui Do jeito que você quer Onde você quiser aí Sei lá Você pode usar aqui também Pra centralizar Sei lá Deixa aí no jeito que tiver top Aqui coloca aí Menos 10 Coloca um pouquinho Menos 10 Caso você for usar um texto Aí na frente Pra não bugar É Agora vocês estarão vindo É Nessa opção Cada opção aqui, ó Estão vindo aí Pra colocar cor Não sei Vocês vem aqui em Custom Bem, você pode colocar Cor sólida Sei lá Um amarelo Alguma coisa do tipo Você também Pra colocar aí Esse Esse primeiro aqui Você colocar um Agora pra deixar Tipo Tá bugadão Você vem aqui Pra desbugar Você vem aqui Em Render Side Coloca aqui Essa terceira opção Bot Acho que é isso que fala Essa opção Reflection Se você quiser Você pode usar Essa opção aqui Metal Neso Se você estiver usando Uma Lightroom De, sei lá De refletir Fica tipo Naquele jeito metálico Eu recomendo Você colocar Zero 0.10 Uma coisa assim Você pode Colocar cor sólida Também amarela Fica bem da hora Que é só Extrude aqui Só as beiradinhas Agora você vai em todos E coloca aí O que você quiser Colocar aqui zero Aqui zero Ponto Aqui um Você pode colocar Todos amarelo Se você quiser Você vem aqui No Aqui no Render Side Bot Na terceira opção Vai ficar tipo Todo amarelo O terceiro também Faz a mesma coisa Pra não bugar aí Vem aqui Colocar um Aqui vem Um bot Coloca aí a cor que você quiser Você pode deixar Outras coisas também Se você quiser Ele vai dar sua escolha Não pode deixar Aqui no Extrude Você pode colocar Um Sei lá Um azul Aqui também Um azul Vamos ver lá Vai ficar tipo Uma cor bem louca Sei lá Se você quiser Deixar assim Aí você pergunta Ah mas e a cartão Sei lá Cartão não vai tá Tipo dá pra colocar Ela aqui também Aqui em texture Só que Ela vai ficar Meio tipo Bugada Ela vai ficar Meio bugada Aqui você Vem aqui Deixa preto De novo Aqui vai Deixa branco Tipo Vai ficar Ah coloquei no Extrude Mas eu tô vendo Que é você Vem aqui Select Cartoon Deixa aqui Preto Debaixo aqui Preto No color Deixa branco Tá vendo Ela vai ficar Tipo bugada E é ruim pra ajeitar Você pode vir aqui Em repetir Mas tipo Vai ficar meio ruim Pra você ajeitar Tá vendo As bordas Ele vai ficar Muito Ah sei lá Vai ficar ruim Então Um jeito Que eu usei Da hora Eu vou selecionar Aqui uma Uma Textura ali Só pra Vocês podem usar Texturas também Diferentes Aí vai Do jeito Que você quer Sei lá Deixar top Cartoon Bem Você vem aqui Em Select Vem aqui Você estará vindo Aqui nessa opção Aqui Shape Rectangle Clica Segura E joga ali Nos arquivos Vem ali Da Cartoon.bj Vem aqui Na aparência Aqui Custom Aqui você estará Vindo em Textury Seleciona Cartoon É Aqui Deixar um Bem Como vocês podem ver Ele está pequeno Aqui embaixo Tá bem pequeno Agora pra você Aumentar o tamanho Coloca aqui Mil Mil Vamos ver como é que ficou Bem Ficou bem Bem louco Aí Pra você ajeitar Aí ó Você vem também Render side Aqui ó Coloca Bot A mesma opção Você fala Tá bugado Não sei o que Você pode aqui Colocar 180 180 180 E você pode Sei lá Deixar Do jeito Que quiser Aqui ó Pode ir ajustando Aqui ó Ajustando aí Do jeito Que você achar Melhor Traz aqui Um pouco Pra frente Espera Aqui Está trazendo Pra trás Trazendo Um pouco Pra frente Que ela Até não Ficar Sei lá Ficar quase Pertinho Assim Mas tipo Sem ela Bugar É Vocês Podem vir Aqui na opção De transparência De deixar Um Aí ó Como vocês Podem vir Aqui está Em 180 Mas eu vou Colocar Zero Aquela Desbugará Que é Você centraliza De todo jeito Que você quer E como você Pode ver Acho que está Um pouco Torto Aqui ó Mas aqui Só Você ajeite E a certinha Aqui Até um pouco Mais Só Se vir Aqui No shape E diminuindo Aumentando Sei lá O jeito Se achar Melhor Diminuindo Aí ó Tamanho Sei lá Vai ficar no tamanho Da hora Aí você Deixa Aí vai ajustando Certinho Quanto mais top Ficar Sei lá Ah tá bom Assim Eu acho Que já Tá filé Já não precisa Mexer tanto E ó Você pode usar Desse jeito Mesmo Não sei Você pode Colocar Outras texturas Aqui ó Como eu falei Deixando Preto Aqui Aqui Deixa branco Em texture Você seleciona Outra E ó Está a textura Textura Da hora Vou colocar Aqui no extrude Também Extrude Vou colocar Esse branco Aqui E ó Como ficou Da hora Aí Ficou Tipo 300 Você pode Dar uma girada Em 360 Que fica top Bem Aí você fala Ah se eu mexer Aqui Ela vai Vai tá bugada Aí é pra você Fazer esse tipo Esse bug Que tem Ficou bem torto Ali Mas eu ajeito Depois É Pra desfazer Esse bug Que tem Você vem aqui Ddd object Vem aqui No group Pega esse A cartão Lá.bj Joga no novo grupo E coloca aí Cartoon Nome Cartoon Você pode Aqui agora Você pode Movimentar Tá vendo Pode Movimentar Em 360 O jeito Que você quiser Aí ó Você pode Movimentar De jeito Que quiser Aí como vocês Podem ver Ficou Da hora Aí Aqui você pode Colocar 0 Acho que Daí ela não vai Estar tão Bugada Mais Agora você Pode girar Tranquilão Usar Na sua intro Olha como Ficou Daora Aí você Gira Aí num Bugada Mais Se você Girar Aqui ó Tá vendo Ela vai Bugar Agora se Você Girar Aqui Fica Top Dá pra Você Fazer Intro 360 Daorinha E você Vai lá Coloca Os efeitos Negócio Lá Antialise O que você Quiser Aí Os efeitos Top Mexe Na câmera Sei lá Coloca Aí Um Shake Uma coisa Fazer Ó Dá um Play Ela vai Sei lá Do jeito Que você Quiser Pra salvar E você Sabe Como é Que é Depois Tá pronto Ainda Pax Streaming Start Video Render Que seleciona As Framerate Pronto Bem É bem Simples Aí Como Vocês Podem Ver Se Você Tiver Alguma Dúvida Só Deixar Nos Também É Da Ideia De Vocês Você Faz Sei lá Vai Tentando Aí Vai Fussando Que Você Cria Um Negócio Da Hora E É Só Isso Mesmo Pessoal Se Tiver Alguma Dúvida Deixando Nos Comentários Até Mais E Fui Pessoal E Tchau Acela Boca Vai Mano